Olha, eu começo falando sobre uma denúncia de tráfico de drogas que chegou até a Força Tática do 1º Batalhão. O suspeito, conhecido como um criminoso no bairro Santa Maria, zona sul da capital. Segundo relatos da denúncia, o suspeito agia principalmente na zona norte de Aracaju, vendendo drogas. Depois da denúncia, a polícia foi ao local e conseguiu prender o suspeito. E descobriu que ele já havia, já havia contra ele, mandado de prisão pela prática do mesmo delito há dois anos. Veja os detalhes agora desta operação na reportagem do Marcos Couto. A Força Tática do 1º Batalhão conseguiu prender um homem que tinha o mandado de prisão em aberto. Ele estava transitando no bairro Santos Dumont, próximo ao Ferro Velho, ali na Euclides Figueiredo. Os policiais receberam a informação, foram até o local e deram voz de prisão. A Força Tática do 1º Batalhão, táticos 11 e 13, recebeu informações de um indivíduo de alta periculosidade, suspeita de comandar o práfico de drogas na região de Santa Maria. De antemão, deslocamos para a avenida Euclides Figueiredo, onde encontramos o suspeito transitando. Ao ser consultado, o suspeito apresentou a identidade falsa, que continha o nome de outro indivíduo. Após consultas e buscas, localizamos o nome real do indivíduo e descobrimos que ele tinha dois mandados de prisão em aberto por crimes praticados nessa região. Sendo assim, conduzimos a extra-dequanto para as providências cabíveis. Ele foi ouvido pelo delegado e agora vai ser transferido para a 4ª Delegacia, onde vai aguardar a audiência de custódia. O detalhe é que esta viatura não tem nenhuma placa de divisão, ou seja, uma proteção para o preso e para os policiais. Principalmente nesse período de pandemia, coronavírus. Acontece agora. Ia ser transferido nesta viatura, mas como não tem grade de proteção, tanto para o rapaz, que tem o mandado de prisão em aberto, como para os policiais, a viatura foi trocada. Observe aí que o rapaz vai ser conduzido aí com mais segurança. Os policiais fechando aí esta viatura. O cidadão foi preso. Foi por que, meu amigo? Foi preso por quê? Mandado de prisão. Foi em que ano? 2019. 2019. Foi por que o mandado de prisão? Já ficou de aula. Direto aqui. Da Central de Flagrantes, repórter Marcos Couto.